Aviso, sirene, a luz de um novo dia Sob um céu ausente, sentir alegria Queda d'água, inundar a via Mas algo resistirá Apesar do ódio calmo e atento Sob um sol urgente Aliviará Chegará o amor E se meu fim chegar Chegará o amor Juntar-me de um dia claro Ninguém nasceu Juntar-me de um lugar Conferma Juntar-me de um dia Juntar-me de um dia É isto Juntar-me de um dia Juntar-me de um dia Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto